O total de vítimas por influência em Rondônia chegou a 16 nesta semana. Entre as mortes mais recentes, 3 eram idosos de quase 100 anos. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL. De acordo com o boletim divulgado pela CESAL, a maioria das vítimas são do sexo masculino, sendo que um deles é uma criança de 2 anos cardiopata. O menino passou mais de 10 dias internado em Porto Velho antes de falecer. A morte mais recente foi registrada na segunda-feira. A vítima é uma mulher de 42 anos que estava há 7 dias internada. De acordo com dados da CESAL, 20 pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva com influência. Dois desses pacientes são crianças de 1 e 6 anos. Entre os internados na UTI está a paciente que foi diagnosticada na última semana com dupla infecção por influência e Covid-19. Este foi o primeiro caso de co-infecção confirmado pela CESAL de Rondônia. A mulher não se vacinou contra nenhuma das duas doenças e está há mais de 20 dias internada. Com relação aos leitos clínicos, existem 35 pessoas internadas. As idades variam entre idosos com mais de 90 anos, jovens e até crianças. A criança não se vacinou contra nenhuma das duas doenças. Obrigado.